Ele me telefonou. Ele quem? O Juca. A voz que imita o Juca. Eu não sei como me referia essa pessoa. Ele ligou pra cá? Ligou. Ligou pra cá e disse que vem me ver. Melhor sair comigo pra falar. Não, não, não. Eu não vou. Eu que quis sair de lá. Eu não quero voltar pra lá. Tomás, eu não tenho medo de fantasma. Mas ela tem. Ela tem, meu Deus. Ela continua afirmando que viu o Juca. Eu não quero que a minha filha entre em pânico novamente por causa dessa situação. O João tem que saber disso. E se o Juca resolver aparecer? Juca? Não, o Juca não. Ou esse cara que tá imitando a voz dele. Tomás, o que tem por trás disso tudo? Eu não sei. Por que que tão cercando o João dessa maneira? Eu não sei. Eu realmente não sei. Pega a Regininha. Vamos pra Fazenda da Marina. Vamos? Não, não, não. Eu não vou. Fala você com o João. Conta ele o que eu te disse. Peça que ele venha até aqui, por favor. Não é por mim. É pela nossa filha. Eu preciso ver a Regina. Você precisa convencer a Ângela e a Regina virem pra cá. É mais seguro. Eu vou deitar. Vocês fiquem à vontade. Marina, aquele imitador anda telefonando pra casa da Ângela. É, eu acho que o Tomás tá certo. Você tem que proteger as duas. Você entende, não? Claro que eu entendo. Você acha que aquele gozador pode fazer alguma coisa contra a Ângela? Ele é capaz de tudo pra te intimidar, João. Pra te encostar contra a parede. Você abriu pra Marina? Não, claro que não. Eu não posso envolver a Marina numa coisa dessa. Eu também não abri nada pra Ângela, mas ela tá me cercando, hein? Marina também tá me cercando. Eu acho que ela tá percebeu que tem alguma jogada por trás disso. Você tem que ceder logo, João. Mas ficou claro pra você como é que eles podem te obrigar a decolar com esse Boeing cheio de coca? É, ficou claro, sim. Eles tão me cercando, tão me prendendo, tão me deixando sem saída. Não, não tem saída, João. Não tem saída. Você vai ter que embarcar com essa mercadoria quando e onde eles quiserem. Você acha que eles inventaram essa história do Juca Piramão pra me intimidar? Não, inventaram ou... Ou o Juca realmente tá vivo por trás disso tudo. Você tá louco, cara? Tô, não. Você tá delirando, Tomás. O Juca tá morto. Não, ele pode ser o chefe da organização. Você lembra o que a loira falou? Você conhece muito bem o chefe. Você tá louco, Tomás. O Juca tá morto. Como é que você tem tanta certeza? Você viu o Juca morto? Não gosto desse negócio de disciplina o corno e tira aqui, não. Nessa delegacia, não gosto. Ele está conchando tudo, se metendo na minha vida. Ah, eu acho que você precisa aprender a lidar com a polícia, Sassá. É, não há nada que a sua autoridade possa fazer contra ele. Você pode. Eu só mexer com seus amigos lá de cima, lá em São Paulo. Seus amigos da polícia. E tirar esse plano o corno aí da delegacia. O que foi, Vânia? Com licença. E boa noite. Bom, você me fez uma visita no almoço de hoje. Eu resolvi te retribuir no jantar, que era o começo da sobremesa. Vocês podem ficar sentados e à vontade. Eu vou sentar aqui mesmo. O que você deseja, Bárbara? Bom, eu quero que você veja isso, Gilda. É um documento muito importante. O que é isso? Isso é um documento que prova que a sua fábrica foi construída dentro do terreno que pertence ao Severo. É isso mesmo, Gilda. A sua fábrica está construída no terreno do meu marido. Não é isso mesmo, Gilda? Deixa eu ver isso. Ou você vende a fábrica ou compra o terreno do Severo. Você tem que decidir, porque para nós o preço da fábrica é equivalente a 21% das ações de toda a empresa. 21%? É, porque nós já temos 30%. Mais os 21% nós vamos ficar com controle acionário. E é só isso que nós queremos. E quanto ao preço do terreno do Severo, nós vamos poder estipular o preço que nós quisermos. Portanto, Gilda, você não tem muita saída. Vai ter que nos vender a fábrica. Vai ter que nos vender a fábrica. Vamos lá. Vamos lá.